Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.historia Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou falando aqui do canal 3DUS com mais 5 minutos de guerra E hoje vamos ter um episódio um pouquinho diferente, que eu não vou falar exatamente sobre jogo, sobre um jogo Mas vou falar do personagem de um jogo que está vindo aí Eu acho muito legal, muitas vezes eu vejo o pessoal falar assim Ah, os jogos nacionais tinham que explorar mais a cultura brasileira, etc E aí quando fala cultura brasileira, todo mundo já pensa lá em saci E sei lá, aquela coisa assim do folclore bem clássico E eu acho que explorar a cultura brasileira é muitas vezes explorar os nossos autores nacionais De quadrinhos, de livros, muitas vezes de fantasia mesmo A gente tem muita coisa rica na nossa cultura produzida por brasileiros E eu fiquei muito, muito feliz, né, quando o Renato aí da Geeks and Orcs Ele falou que iria fazer um jogo Estaria fazendo o lançamento de um jogo sobre um personagem de quadrinhos brasileiro E aí o pessoal especulou e tal E aí de repente ele me solta que ele vai fazer um jogo sobre o Valente E aí quando... eu fiquei super empolgado Porque eu sou super fã do Valente Mas eu vi nos grupos que eu postei essa notícia super empolgada Que muita gente não conhece ainda Então, gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo Porque é muito bom Então o Valente é esse cachorrinho aqui São cinco livros, né, eu vou passar aqui Pra vocês Deixa eu ver aqui Tem uma ordem cronológica Tá, então se você olhar aqui, ó São tirinhas Se você procurar aí, você encontra algumas delas online Tá O Valente, ele é um personagem do Vitor Cafage Tá Eu não sei se você conhece O Vitor Cafage, ele fez Ele é um dos autores aí Daquelas releituras em quadrinhos Que foi feito da Turma da Mônica Então ele participou aí do Laços Foram três da Turma da Mônica que tiveram O Laços foi o primeiro Acho que é Lembrança, se eu não me engano E Lições Acho que são esses os três nomes Então, assim, o Laços, inclusive Pelo que foi divulgado Ele vai ser a base do filme Live action aí da Turma da Mônica Que eu também tô esperando Super ansioso Tá Então, assim, quem que é o Quem que é o O Valente, né Então o Valente, ele é um cachorrinho Tá É É Conta a história aí de um cachorrinho Que É Se apaixona por uma É É É No ônibus, né E E esse cachorrinho Ele tem algumas características Como o fato dele ser um pouco tímido Um pouco inocente É Ser um jogador de RPG É Ter ali uma melhor amiga Com quem ele Ele troca A Boo, né Com quem ele troca É Algumas Confidências ali Né Que Aquela que aguenta, né As manias As coisas dele Então, assim Eu Eu me identifiquei demais Assim Com o Valente, né Então Os livrinhos Eles são várias tirinhas, né Tá E Assim Essa questão dele se apaixonar Pela Pela É Por uma menininha lá no ônibus É o começo da história, né Depois Aí tem Idas e vindas E aí ele conhece outra E aí Não vou Não vou dar spoiler Mas é É muito legal São cinco volumes Parece que vai ter o sexto Que deve sair no final do ano E E deve ser o último aí da série Não pare Vitor, por favor Não pare de escrever Eu adoro Tá Outro dia Eu peguei Pra poder gravar esse vídeo Pra vocês Eu Eu sentei no sofá E eu li todos Né Eu falei assim Eu vou dar uma olhada E eu peguei E não consegui parar Tá É muito bom Valente Tá Se você não conhece ainda Eu recomendo conhecer Tá E deve já ter Talvez no momento de publicar esse vídeo Talvez já tenha aberto Ou esteja pra abrir Né Se eu não me engano Acho que vai ser dia Onze de setembro Vai abrir aí O O financiamento coletivo É É Pro jogo do Valente Não sei como é Mas sei que vai ser ele Indo atrás dos amores Da vida dele E parece que é a gente Que decide Tô muito empolgado Pra saber Como vai ser Aí esse jogo do Valente Já tem meu apoio Ó Valente É muito Muito bom É um personagem Que eu Eu acho que Quem aí Foi jogador de RPG E passou por uns perrengues Desse daí Com certeza Vai se identificar muito aí Com o Valente Certo pessoal Então um abração E Conheçam aí Esse trabalho E Apoiem O projeto Eu espero lá no Diversão Offline Poder ter a oportunidade De conhecer o jogo do Valente E poder estar falando mais Pra vocês sobre ele Ainda Antes da campanha terminar Certo pessoal Um abração Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto